Sejam bem-vindos e vamos a um estudo bíblico, uma resposta à igreja Adventista. Por que o Adventismo ensina que Moisés ressuscitou? Por quê? Na verdade, este ensino foi feito por Ellen White, a profetisa e mãe do Adventismo. Essa ideia não surgiu dos membros Adventistas, é o ensino de Ellen White. Neste vídeo eu vou mostrar por que Ellen White disse que Deus ressuscitou Moisés, mesmo sem estar escrito na Bíblia, e mesmo a Bíblia provando que Moisés morreu e não ressuscitou. Por quê? Primeiro, vamos ver o que Ellen White disse no seu livro. Disse Ellen White, Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou. Miguel aqui é Jesus. Veja que ela diz que Jesus desceu do céu e depois disse que Miguel ressuscitou. Ressuscitou. Miguel ressuscitou Moisés. O Adventismo, semelhante às testemunhas de Jeová, dizem que Jesus e Miguel é a mesma pessoa, o igualando a um anjo, a um ser criado. Moisés não viu a corrupção? O igualando a Cristo, que seu corpo não entrou em decomposição. Corrupção aqui é no sentido de Cristo, no Salmo 61, verso 10, onde diz que Jesus não viu a corrupção. Ou seja, significa que o corpo de Jesus não entrou em decomposição. Diz que Deus não deixou o seu corpo no inferno ou na sepultura e seu corpo não viu a corrupção. Ou seja, Deus não deixou o seu corpo na sepultura e não deixou que entrasse em decomposição. E Ellen White igualou Moisés a Cristo. Vamos prosseguir. Mas veja que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E Moisés, depois de 30 dias, ainda estava morto. Em Josué, capítulo 1, Deus disse para Josué que Moisés estava morto. E antes disso, diz que os israelitas plantearam a morte de Moisés por 30 dias. E veja uma coisa, que Lázaro, há quatro dias depois de morto, já cheirava mal. Ellen White esqueceu de dizer quando foi que aconteceu a suposta ressurreição. Mas qual o interesse de Ellen White pela ressurreição de Moisés? Eu sei. É simples de explicar. Por que ela disse que Moisés ressuscitou? É muito fácil de explicar. Você que ainda não sabe, preste atenção. Foi para se encaixar ou se adequar ao ensino de que não temos alma. E que não temos uma alma que vive fora do corpo após a morte. O Adventismo, semelhante às testemunhas de Jová, eles ensinam que não temos alma. Que somos uma alma. E eles ensinam o sono da alma. Que não existe consciência após a morte. E que a morte é um sono. Mas o problema foi a transfiguração de Cristo, de Mateus 17. E isto foi o problema. Na transfiguração, apareceram Moisés e Elias e falaram com Cristo. E agora? Se a morte é um sono, Moisés estava onde? Estava dormindo? Se não temos uma alma que vive fora do corpo. Como que Moisés apareceu? Por isso que ela inventou a história que Moisés ressuscitou. A transfiguração é uma pedra no sapato do Adventismo. Como também das testemunhas de Jová. Elias não morreu. Até aí tudo bem. E Moisés? Ellen White citou Judas 1, verso 9. Para dizer que Moisés ressuscitou. Mas esta passagem cita apenas uma disputa entre Satanás e Miguel a respeito do corpo de Moisés. Judas, verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou em pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, O Senhor te repreenda. Lugar nenhum da Bíblia diz que Moisés ressuscitou. Nem mesmo a passagem que ela usou. Judas, verso 9, que eu acabei de ler. Essa passagem usada por ela não tem nada a ver. Ela disse isso para adequar a seus ensinos, mesmo sendo um versículo que não tem nada a ver. Então, Ellen White disse que Moisés ressuscitou para se adequar ao ensino do sono da alma. Sendo assim, Moisés, como ressuscitado, não haveria problema em ter aparecido a Cristo, se igualando a Elias, que também não morreu. Uma distorção bíblica de forma grotesca, sem cabimento, descabida. A Bíblia prova que Moisés morreu. E lugar nenhum diz que ressuscitou. Em Deuteronômio 34, verso 5, eu não vou ler tudo ali, todos os versículos, para não tomar tempo. Mas quem não leu, pode ler depois. Lá diz, assim morreu ali Moisés. Morreu. E quando foi que ele ressuscitou? No verso 7, diz que prantearam sua morte por 30 dias. Veja bem, 30 dias se passaram. Em Josué, capítulo 1, verso 2, Deus disse para Josué, Moisés, meu servo, é morto. Veja que passaram mais de 30 dias. Mais de 30 dias. E Deus disse que Moisés estava morto. Quando foi que ele ressuscitou? Quando será que ocorreu a suposta ressurreição de Moisés, citada por Ellen White? Moisés apareceu para Jesus porque tinha uma alma que estava no paraíso. Se Moisés tivesse ressuscitado, haveria uma contradição muito grande na Bíblia, pois Paulo disse que somente Jesus ressuscitou e os salvos vão ressuscitar somente no dia da ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, verso 20 Cristo é a primícia dos mortos, mas para o adventismo é Moisés. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20 Primícias aqui é primeiro. Agora o verso 23 diz assim Pronto. E Moisés ressuscitou primeiro que Cristo? Quem é a primícia dos que dormem? Moisés ou Cristo? Para o adventismo é Moisés. Veja que o texto deixa claro que somente Jesus ressuscitou os salvos somente na ressurreição, na vinda de Cristo. Algo futuro que ainda não aconteceu. Se Moisés tivesse ressuscitado, ele tomaria o lugar de Cristo como a primícia e Paulo teria errado. E a Bíblia não mereceria crédito. Das duas, uma. Ou Ellen White ou a Bíblia. Você decide. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra final. Todas as profecias e pregações devem ser julgadas para ver se está em conformidade com a Bíblia. Caso contrário, 1 Coríntios 14, 29 Manda julgar a profecia. 1 João 4, 1 diz para não crer em todo espírito, mas provar se são de Deus. E Ellen White foi reprovada no teste do verdadeiro profeta de Deuteronômio 18, 20 Não existe profecias com novas interpretações bíblicas ou complemento como líderes e fundadores de religiões do passado fizeram e seus seguidores seguem estas profecias até hoje, onde não existe base bíblica para elas, como Charles Russell das Testemunhas de Jeová e Ellen White do Adventismo. E suas doutrinas são baseadas nas profecias de seus líderes e muitas destas profecias nunca se cumpriram, semelhante a esta da ressurreição de Moisés. E não devemos dar crédito. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Somente o que está escrito nela devemos seguir. Paulo disse, para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, 6 Só a escritura, somente as escrituras. Então, o conselho que eu dou para você que estuda com essa religião, não caia na bobagem destes ensinadores do Youtube que defendem os ensinos desta mulher. Está cheio no Youtube. Não caia na bobagem dos ensinos dele. Eles são remunerados para propagar e disseminar as profecias de Ellen White. Eles são pagos para isso. E você faz papel de bobo. Você é o bobo da corte. Por não conhecer a Bíblia, você cai na besteira que eles ensinam. Poderia acertar nome, mas nem precisa. Quem estuda sabe. Não cai na bobeira, não. Eles são pagos para isso. Tem coisas que nem... Tem alguns ensinadores desta religião aí no Youtube. Tem um aí que não acredita em os ensinos de Ellen White. Ele mesmo já falou isso em vídeos. Que não acredita em muitas coisas que ela fala. Mas eles são obrigados a ensinar porque são pagos para isso. E eles são profissionais remunerados para isso. Eles não têm profissão. Às vezes, não sei. Mas muitos nem têm profissão definida. Esse é o trabalho deles. E você é o bobo que cai na onda deles. Vai na Bíblia. Pesquise. Vá atrás. Não caia, não. Então você é o faz papel de bobo. O abalhão. E acredita em bobagens ensinada por Ellen White que se julga profetiza. O Adventismo diz que o ensino de Ellen White está em pé da igualdade com a Bíblia. E ela mesmo diz que o ensino dela é de fundamental importância para a salvação do homem. Ela diz que o sábado é meio de salvação. E mais um monte de bobagem que essa mulher ensinou que não dá tempo de falar aqui, que eu teria que anotar tudo aqui porque é muita coisa demais. Entendeu? Vai na Bíblia. A Bíblia responde. Vai na Bíblia. Fique com a Bíblia. Profecias que não existem na Bíblia. Ensinos que não existem na Bíblia. Não caia nessa. Eles pegam passagens bíblicas que não tem nada a ver para provar algo que não existe. A intenção não é ofender o Adventismo, porque eu sei que tem pessoas boas e bem intencionadas lá e em qualquer religião. É apenas passar o ponto de vista que é verdade. Nós vamos pela Bíblia. Então a Bíblia é a verdade. Se não existe na Bíblia, não podemos crer. Crer numa mulher que viajou por outros planetas. Ellen White diz que existe uma árvore da vida em cada planeta habitado. Vida em outros planetas. Ela viajou em planetas e viu o bom e velho Enoque no planeta Saturno. Veja, Enoque foi levado para o céu e Deus liberou o bom e velho Enoque para viajar pelos planetas. Você acredita nisso? Foi Ellen White que ensinou isso. Você acredita? Ellen White disse que a marca da besta é o domingo e o selo de Deus é o sábado. Onde isso está na Bíblia? Onde? Lugar nenhum. Como é que você vai acreditar nisso? Largue a mão e fique com a evangélica. Você está fazendo papel de bobo. Eles estão te fazendo de bobo. Não cai nessa não. É isso aí. Se você gostou, clique em gostei. Alguns não vão gostar, mas não posso fazer nada. Porque essa é a verdade e não tenho o que fazer. É isso aí. Se gostou, clique em gostei. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.